Toma, 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 toma Caralho Toma, 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 toma Toma, 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 toma Caralho Eu respeito, tu respeitas, ele respeita, nós respeitamos Tá ligado? Você espreita, mas eu faço o que eu amo Tá ligado? Meu verso eu clamo Toda noite pra Deus eu chamo Por isso eu não passei sua toa E hoje seu corpo te chamas eu chamo Desse jeito eu preciso procurar Cê sabe, mano, capada na pontua Uma quebrou a disputa, cê sabe Cê perde você sua cruz Vai embora de malgada Aqui não arrumou nada O tio tá a bunda dos dois De volta cada um pra sua quebrada Na minha quebrada você já coroa O seu inferno pra mim Por isso eu malo agora você foi negado Que eu faço assim Já que Deus tá chamado você Então agora passamos assim Toda noite que eu rio, meu mano Eu inscrito Deus, chama por mim Por isso agora eu não chamo por Deus Só que agora eu vou te explicar Só que se Deus tá chamando, meu mano Avisa que eu vou te mandar para lá Pode parar, meu mano Que eu chego fazendo consulta Ser protagonista Só do planão que eu tenho nome É o Barreto e o Antagonista Mas tudo bem, a sua perna treme Se for um segundo grupo Eu sou bandraca, BDM E te amo Go, 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 go Vai, go, go, go Vai, 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 vai Eu tô rimando desse jeito E a rua é nóis Temos olhe por mim parceiro Mas olhe por todos nós Olhe por todos nós Então repara a atitude Antes na oração Compensa na sua atitude Porque eu também vim do gueto Então vai que eu mando Você conhece um prato Mas não o Barreto Você vai me mandar para Deus Pra mim vai ser uma benção Que esse mundo de ilusão De luxo e ostentação Vou te falar uma puta Nessa eu quebro as suas pernas Nesse mundo que nós vive O prêmio é a vida etona Comprado sem você Mas você vai ser expulso Não gosta de ostentação Tira o relógio do pulso E eu mando bem É uma graça do VDM Quantas artes você tem Só que eu faço um freestyling E eu sou freestylera Eu não tenho uma arte Mas hoje eu tenho a primeira Então aê Tem mais, tem mais, tem mais E, 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 e Porque a vida é corrida As tentação é jupa Mostra que a vida já fez ser fruta Como vai ganhar Se perdeu no instrumental A primeira Realmente Que você vai tomar um pau Salvador Sente a dor Pra mim você é um boção Como perdeu na bevada E taranga aqui na principal E aí Você fez Você fez Você fez Bate palma Bate palma Bate palma Bate palma Bate palma Bate palma Bota a salva Aquele cenário Certo não? Tô aquele jantão Eu chamo Eu chamo Eu chamo Vou fazer a salva Dessa vez Certo? Por aqui Começou Família Faça uma atenção Certo? Barulho pra você Que gostou Da zila de Salvador E Nisc Diferentemente Quando tivesse mais Quer responder Foi pra repiltrar E faz barulho Vão Vão Grão Pela galera 1 a 0 A vez tá perdido As levei afultou Vão avisar que tudo que vai Vão avisar que tudo que vai Vão avisar que tudo que vai Levanta a sua mão Você que tá aí Certo Loro Você é perdida Que essa pôr Pode virar Pode mudar sua vida Levanta sua mão Lá em cima Deve ter Loro 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 Tem uns que vem pra contar história e outros das pra fazer Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer Tem uns que vem pra contar história e outros das pra fazer Vai morrer, vai matar Vai matar, vai correr Vou, 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 vou Tá, 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 tá Yeah, yeah Oh, mano Rima aqui é sonho realizado Sim, pelo local, não pelo adversário Porque rima pra mim não é mais que religião Isso aqui é ponto, meu irmão É uma comunhão Sei que vem pegou e vai, irmão, tá dentro do que vem Assim como eu rio, sei que não tem rima bem Por isso eu também reposito a alma Mas aqui dentro do ringue vai ter aquele que tiver mais calma É mais calma, mas aqui é Brasil Cê fala sentimento, mas seu corpo é vazio Ninguém usou aqui, não vou ceder Porque eu chamei ele É dor de cutuzelo que eu não chamei você Isso aqui é coisa, eu vim pra te explicar Então calma, truta agora, que eu te ponho no lugar Na hora, parceiro, que seu foco Falar de sentimento, mas você que seu oporra do ataque Na hora, só lá tô rovendo sem seio Cê não chamou ele, tá porque o chacal não veio Nós nos saia, que se manda eu faço a parte Quem não sabe disso ainda nos vê em Sagrada Arte Já que eu tiro meu relógio, toma quem cê caiu No presente, faz saber que sua hora chegou Aê Tem mais, tem mais, assim ó Posso tirar meu relógio, minhas pratas, meu furo Mas tirar minha conquista não te faz de peruoso Só que o Marreto, tem o que mostrar a poesia E te mostrar que como você também sofria Cê mostrou o relógio e mostrou o horário E eu não sei relógio, porque seu horário aqui não mentia Suave, esse é o presidente, ele tirou o relógio Mas eu que sou a dona do tempo Eu venço agora, não é brincadeira Ele na expectação e hoje Eu enchi a minha geladeira Você me viu que é só no imprevisto Você viu, me indica nisso Você tá aqui agora, aqui no imprevisto Chegou a minha hora, eu me periculo por isso Ela é a dona do tempo, na moral Tá ligado desse jeito, eu faço o seu final Eu sou senhor do tempo, tipo Charlie Brown Não, não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover sangue nesse local Chegou, vencerou, vencerou, vencerou Vamos ver se você tem que ver Quem quer ter seu malde, faz muito barulho Considerável, considerável Vai morrer, vai matar Vai morrer, vai matar E quem matar não vai morrer Vai morrer, vai matar Vai matar ou vai correr Pensei a matar demais Agora eu não sinto dor Não tenho pobre, tá de clóis Mas nem pobre vai do Salvador Mas meu nome é Gabriel Se o papo é pobre Eu trago o seu estrago O papo é castelo Eu sinceramente ensino o seu castelo O castelo é de madeira E o seu vai ser no cemitério Realmente malu, mas eu rima Fico terra Minha pobre é de pico O arsenal de Mike Nogue O que eu me faço? Pode brilhar o feixe Que nós é o zanho de gato Mike Globo, caixa nova Mas nenhuma novidade Alguns aumenta e o doido Alguns aumenta a qualidade Inovação, a criação Faço tudo isso de coração Pensa que eu tava enferrujado Desculpa, paro Hoje não E que momento eu falei Que cê tava enferrujado Você lembra bem O que eu falei aqui do seu lado Esperei você voltar E não tá mandando mal Agora que cê voltou Eu te espero no estadual Não quero me sentir não Mas nessa você já mandou mal Já tá ligado que eu já sei bem esse final Cê esperou pra eu voltar Vai sem o capricho Deferece acima Tanto tempo Chega aqui Nando esse livro Esperei você voltar Não é questão de decorar É questão que a referência Veio do mesmo lugar Só que aqui tem JB Big Mike e MC E as referência já tá muito antes De cê tá aqui E esse é o senhor fechado E esse é o senhor fechado Anotem o dia de hoje Um ato refém De verdade E aí? De verdade Hoje é dia 27 do quadro Bata da Daarte tá fazendo história Lógico que tá mais uma quarta-feira meu parceiro Sem mais enrolação Pra galera da votação pronta Que começou o barulho pra você Que gostou das rimas De Salvador Diferentemente O que é que vai ficar respondendo? O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Então é isso É isso É mais barulho Do Salvador O que é que você sabe? O que é que vai fazer? É o mais barulho